Na verdade, esse fórum de turismo faz parte de uma série de fóruns que tem que ter dentro do circuito, que corresponde a 13 municípios, e todos os municípios vão sediar um fórum. Cada fórum é escolhido pautas diferentes para ser discutido, trocado ideias para ser aplicado no município. E foi muito proveitoso esse fórum, porque é o segundo fórum que nós estamos participando, representando o turismo de Santa Rita do Araguaia, e a importância dele foi que nós tivemos lá a experiência de ver o turismo e a cultura juntos. Nós acreditamos e temos essa visão que o turismo, para funcionar, ele tem que ter no mínimo três segmentos juntos. Um deles é a cultura e o outro é o meio ambiente. Não tem como você explorar o turismo sem preservar. E não tem como você explorar o turismo sem mostrar a cultura, sem mostrar a sua história. Então, essa é a importância, foi muito importante esse fórum. Onde nós discutimos várias pautas, uma delas foi essa. Outra pauta é a questão de reunirmos todos os prefeitos que fazem parte desse circuito. Estamos marcando, no futuro, marcar uma reunião. O presidente do circuito já está se encarregando disso, marcar uma reunião com o governador do estado, para estar colocando para ele as demandas do município, as dificuldades do município, no caso de Santa Rita aqui, que são todas. Nós precisamos aí, nós estamos iniciando agora essa questão do turismo. Precisamos ter o condutor, precisamos ter o guia, precisamos dar acessibilidade nesses pontos turísticos para a exploração e transformar isso em produto. E quero aqui ressaltar também e parabenizar o prefeito Gustavo, a secretária Cátia, que estão também se empenhando ao máximo para também desenvolver, porque o turismo também, se não desenvolver a região, ele acaba ficando fraco e tendo uma visibilidade muito pequena. Então, é muito importante, não só que Santa Rita corra atrás, mas que Alto Araguaia venha junto, igual está vindo. A gente está vendo o empenho aí da prefeita, do prefeito, da prefeita Tânia, do prefeito Gustavo, da secretária Cátia. Agora tem várias instituições comprando e carregando essa bandeira. Nós temos a Associação Comercial, através da presidente da Associação Comercial, que abraçou também essa causa e que está correndo atrás, que já esteve conversando com a Sonaril, que esteve conversando com o Rote. Então, eu fico muito feliz de ver isso acontecer. Vocês aí da TV Record, que acompanharam essa luta minha desde o começo, que foram parceiro em abrir espaço para a gente falar a importância do turismo para a nossa região. Então, vocês, como ninguém, vem acompanhando essa luta e estão vendo também o que está acontecendo e pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso é importante para o município, isso é importante para a nossa região. E quem ganha com isso? População. O turismo é uma coisa que não acaba amanhã. A tendência do turismo é cada vez você ir implementando e melhorando ele cada vez mais. Sem contar a visibilidade do município para o mundo. Nós recebemos aqui, semana passada, um convite internacional do Fórum Internacional de Turismo. E isso ocorreu por conta de nós estarmos participando, já estarmos no mapa do turismo, e ser conhecido, não só nacionalmente, mas internacionalmente, eles têm esses acessos, que sabem quais os municípios que estão oferecendo turismo hoje no nosso país. Então, essa é a importância, agradecer mais uma vez a vocês, da imprensa, que sempre estão dando cobertura em cima disso, que estão vendo a importância do turismo para o nosso município. Então, só quero agradecer e parabenizar as pessoas que estão se envolvendo, que estão entendendo também essa bandeira que a gente sempre carregou e que sempre tentou mostrar. Então, muito obrigado de coração a todos vocês, e se Deus quiser, num futuro bem próximo, quando o Fórum for aqui em Santa Rita, eu gostaria da participação de todos que foram mordidos pelo bichinho do turismo.